Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 5 minutos, acerte o seu relógio para começarmos a destacar aqui aquilo que foi informação de polícia durante essa noite aqui na capital amazonense. Vamos falar principalmente de um caso que chamou a atenção, Márcia Lasmar, e que diz respeito a uma troca de tiros que acabou em morte na zona oeste da capital e que envolve um ex-policial militar. Pois é, Márcia, o caso foi lá no Tarumã e teve uma perseguição, no final das contas o Jancicleis Tony de Souza, de 30 anos, teve o carro que ele dirigia, que ele conduzia, capotado, caiu num barranco e ele acabou morrendo depois de trocar tiros com a polícia. E é isso que a gente vai ver agora, coloca na tela. O corpo de bombeiros foi acionado para tentar retirar o ex-PM que estava preso nas ferragens. A área foi isolada e o trânsito no local desviado. Testemunhas afirmam que tudo começou por volta das nove e meia da noite. O ex-PM estava em uma invasão aqui no bairro Tarumã, na zona oeste, quando foi parado por policiais da Força Tática. Segundo a PM, o homem efetou três tiros contra a viatura e tentou fugir. Depois de uma perseguição, o motorista perdeu o controle, o veículo capotou e caiu em um barranco. Aproximadamente dez viaturas participaram da perseguição. Jean Cicley ainda foi alvejado pelos PMs durante a tentativa de fuga. Alguns familiares do soldado chegaram no local, mas não quiseram gravar entrevista. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e constatou a morte do ex-PM. O corpo do homem foi retirado do veículo e encaminhado para um instituto médico legal para a perícia. Mais tarde que ele foi visto pelos policiais militares saindo daquela comunidade, a comunidade das luzes que fica ali no Tarumã, zona oeste da capital. Você conhece bem que comunidade é essa? Aliás, nós já noticiamos aqui operações policiais realizadas lá. Infelizmente, também registro de mortes ali naquela área. E no momento em que a PM viu a saída dessa picape, que chama bastante a atenção, uma picape de luxo, no momento em que ela saía ali da comunidade das luzes, eles fizeram o sinal para parar, para verificar quem estava no veículo, para verificar quem era o motorista, enfim, o que aquele veículo estava fazendo ali na comunidade das luzes. E foi nesse momento que iniciou-se uma perseguição policial, já que o motorista da picape decidiu ignorar o sinal de parada dos policiais. É uma situação bastante complicada, que terminou lamentavelmente em tragédia, porque no fim das contas, o motorista, que é o Jean Cicley, perdeu o controle do veículo, capotou, bateu violentamente e morreu, Marcelo Asmar. Amaral, a gente traz essa informação aí com tristeza, mas infelizmente, quem não deve não teme, né? Infelizmente é isso que vai acontecer, a polícia vai investigar, já deve ter feito uma perícia no veículo, para ver o que era que estava acontecendo, o que é que tinha no veículo, que impediu o condutor dele, o Jean Carlos aí, de parar nessa solicitação da polícia, nessa blitz da polícia. Mas o fato é que Manaus está vivendo um momento em que estavam acontecendo várias operações, várias blitzes. Então, é um momento em que, se você não tem habilitação, não conduza seu veículo, claro, porque você não está habilitado, então não se arrisque. Se o seu veículo está atrasado, com IPVA e tudo, não vá, regularize toda a situação e pior ainda, é melhor nesse momento aí, é claro, ter uma vida da mais correta possível e evitar conflitos, porque a partir do momento que a polícia manda parar, pare. É o melhor conselho que você tem que dar. Pare, enfrenta aí o que tiver que enfrentar e vai e tenta sobreviver, porque é uma situação complicada, ele acabou fugindo e olha o resultado, acabou morrendo depois de aí ter sido perseguido, porque alguma coisa tinha nesse carro. Infelizmente, é essa a conclusão que a gente chega, porque senão ele não teria fugido, né? Essa é a conclusão que a gente acaba chegando. Mas agora, o que fica dessa história toda, Maragona, a gente apura aí e vê essas perseguições e tudo isso, o que fica dessa história toda é só o choro dos familiares. Infelizmente, quem sofre é a família. Agora, olha só, são 11 horas e 9 minutos, a gente vai trazer um outro caso também em que a família também sofre e está sofrendo. A gente noticiou aqui a morte de uma mulher que estava caminhando, fazendo aí o seu exercício matinal e acabou recebendo um tiro no pescoço. E foi uma reviravolta no caso, porque segundo as primeiras informações que se estava tendo aí no caso dessa mulher, que é uma pedagoga que acabou morrendo, a gente trazia aí que os policiais tinham encontrado ela caída no chão. Pois é, tem uma história por trás e pior, envolve o policial militar. Quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Juscelio Paiva na tela. O Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar confirmou que o tiro que matou a pedagoga Ana Cristina Viana partiu da arma de um aspirante oficial da 11ª Companhia Interativa Comunitária. O militar, que não teve o nome divulgado e permanece detido no comando da corporação, vai responder pelo crime de homicídio simples. Ele também omitiu a informação na manhã de ontem e prestou depoimento durante a noite. Durante o depoimento dele, ele alegou que estava em um tiroteio com bandidos aqui do bairro Coroado. Quando o carregador da pistola dele teria caído, ele pegou uma submetralhadora e efetuou disparos contra o suspeito, mas acabou atingindo Cristina. A pedagoga que caminhava pela Avenida Beira Mar ainda foi socorrida pelos policiais que estavam na viatura, levada ao Hospital João Lúcio, onde veio a óbito. Aqui no velório da Visma, os familiares comentaram sobre o caso. Só acho estranho por que a viatura deixou lá um corpo sem dedicação, já que se fosse assalto, qualquer outra coisa, como é que uma pessoa que sai para caminhar apresenta algum tipo de risco na sociedade? Não tem como. E tem testemunhas que falam outras coisas que não batem, que a polícia está tentando mostrar. Então é isso que a gente vai querer, uma resposta dos alunos competentes. O enterro da pedagoga deve ocorrer no final desta manhã no cemitério Tarumã, na zona oeste da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha só que desastre, que atuação desastrada, infelizmente, desse aspirante. Acabou perdendo a arma no meio de um conflito, no meio de uma perseguição, que foi o que ele falou, que caiu a arma, teve que pegar uma submetralhadora, atirou contra uma perseguição contra bandidos. A gente quer aceitar isso, a gente acredita nisso, porque ele está declarando. E aí, no fim das contas, acaba atingindo uma cidadã de bem. Olha só que situação. É uma história toda, uma reviravolta, realmente, que nos causa muita tristeza, quando o Juscelio vem trazendo que ele vai responder para o homicídio simples. É um homicídio, é um homicídio, homicídio simples, porque não tem nenhuma das agravantes previstas aí no nosso regulamento, na nossa legislação penal, mas, infelizmente, uma mulher que não tinha nada a ver com a história, uma cidadã que estava caminhando, tentando manter a sua saúde, acaba perdendo a vida numa atuação desastrosa, Amaral, infelizmente. A corrigidoria já está investigando o caso, Marcelo Asmai, não basta o policial que atuou de maneira desastrosa, como você mesmo utilizou o termo, não basta aquilo que ele diz. O depoimento dele vai ser confrontado na apuração da corrigidoria, que também houve as testemunhas que estavam lá na Avenida Beira Rio, no Coroado, e que é importante essa atuação da corrigidoria exatamente para desconstruir qualquer álibi que esteja sendo posto de um propósito para evitar uma condenação maior. Houve imperícia? Houve imprudência? No manuseio da arma, ele era treinado para manusear uma submetralhadora ou só foi treinado para manusear uma pistola da qual ele alega ter perdido o carregador, o que mostra ainda mais imperícia? É isso que a corrigidoria está apurando, porque é um momento, por exemplo, de tiroteio e existe todo um protocolo a ser seguido para que um policial militar saque sua arma e decida puxar o gatilho. Existe todo um protocolo, não se faz isso de qualquer maneira. Então, se ele chegou a fazer isso e alega que foi uma troca de tiro com o bandido, certamente ele só fez isso depois que o bandido atirou. Ele não pode fazer isso em uma outra situação. O bandido tem que atirar primeiro para depois o policial atirar. Em legítima defesa, é claro. Então, cadê? Quem viu esse bandido atirando? Quem é o bandido? São coisas, são perguntas que precisam ser respondidas. E é daí que parte o trabalho da corrigidoria. E quando faz isso, a corrigidoria da PM também dá uma resposta para a população. A população, quando tem uma resposta como essa, vai se manter, vai continuar se sentindo segura com a presença da polícia militar. Não por meio de ações como essa, que foi uma ação que deu totalmente errado. Foi uma ação que saiu fora, que saiu ao controle da polícia militar. Mas aqui ficam as perguntas. Este aspirante era treinado? Tinha um treinamento suficiente? Com quem ele trocava tiros? Onde estão as marcas de bala, já que alguém atirou na guarnição? O que aconteceu efetivamente? Ou estavam segurando a arma dentro da viatura e de repente alguém puxou o gatilho de maneira acidental e atingiu? Isso precisa ser explicado. E é dessa forma que o inquérito policial militar deve avançar para dar uma resposta efetiva à população. Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai acompanhar todo esse caso e espera francamente que isso seja respondido. Respondido principalmente porque a família da pedagoga precisa de uma resposta e precisa entender como é que a mãe, essa mãe, essa esposa, essa mulher saiu de casa para fazer uma atividade física e infelizmente nunca voltou e acabou e vai ser enterrada, deve ter sido enterrada nessa altura do campeonato. E principalmente nós precisamos saber o que está acontecendo, porque no momento que a cidade está vivendo de muitas agressões e tudo, a gente precisa realmente ter uma resposta para isso. Marau, quer falar alguma coisa ainda? Eu quero trazer informações de parintins, Marcia Lasmar. Aproveitar que a gente está falando sobre esse caso aqui, que não deixa de ser uma violência, não deixa de ser um caso de violência. A gente vai trazer um caso, Marcia, que também é de violência, mas é de violência direta e em que uma grávida, Marcia Lasmar, acabou sendo agredida e o problema não para por aí. Não, Marau, ela foi agredida numa festa lá em Parintins e o pior, acabou perdendo o bebê por causa disso. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, na tela. Olá, Tadeu. Marcia, Marau, nós estamos diante de mais um caso de violência contra a mulher. mulher aqui no município de Parintins. Esta jovem senhora foi agredida num bar aqui na zona leste da cidade e acabou perdendo o filho. Ela estava grávida e acabou perdendo o filho. Ela vai nos contar como aconteceu essa violência. Sim, eu estava na festa, aí eu fui comprar um refrigerante atrás, eu pensando que estava aberto, não estava. Aí eu peguei dois pisos na minha barriga, um soco na minha boca, minha boca sangrou, segurança viu praticamente tudo, a briga não fez nada. Me tirou para fora, eu fui para fora, aí caí no chão, desmaiei, eu perdi o filho, eu perdi líquido, eu perdi bastante sangue. A que você atribui esta agressão? Você conhecia as pessoas que te agrediram? Sim, eu conheço sim. As duas pessoas, os três pessoas que me agrediram eu conheço, são três jovens, adolescente que me agrediram eu conheço sim. E por que você acha que lhe agrediu? Ela falou, né, que para as meninas lá que elas me agrediram por causa que eu sou muito gaiata, dizendo ela, e na próxima vez ela disse que ela tirava meu miolo para fora. Você tinha atrito com essa pessoa? Não, não, eu não conheço essa pessoa, eu conheço ela de vista só. Você foi agredida então sem nenhum motivo aparente? Sem nenhum motivo e até eu mesmo querendo saber, até agora eu estou querendo saber o motivo, porque eu fui agredida. Você estava agrávida de quantos meses? Estava com três, fiz quatro, segunda, mas ele já estava morto. Muito obrigado aqui a jovem, a Delegacia da Mulher está investigando esse caso e naturalmente vai chegar, vai identificar essas pessoas que agrediram a jovem e também, é claro, saber o motivo que levou a esta agressão violenta. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu. Olha a situação, Amaral, olha a gravidade. Quer dizer que eu não vou com a cara de uma pessoa, me aborreço com alguém, alguém falou que nem me conhecia nem nada, segundo informações dela, né? A polícia vai investigar e vai ouvir, ela vai identificar quem foram os outros envolvidos nessa agressividade toda e vai, a polícia vai apurar direitinho, vai investigar para saber os motivos reais. Mas segundo ela, ela era gaiata, alguém não gostava das gaiatices dela e terminou na morte de um, no encerramento de uma gravidez, na morte de um feto. Olha só que situação que a gente traz aqui. Até onde vai a paciência do ser humano? Até onde vai a autoridade que determinadas pessoas acham, pensam que tem de sair batendo nos outros, no meio da rua, né? Desmancha o Poder Judiciário, desmancha a polícia, porque cada um está cobrando sua própria justiça, cada um está fazendo aí e tirando seus aborrecimentos, batendo nos outros, né? É isso que está acontecendo. A mulher foi violentamente agredida, teve a barriga chutada, teve o rosto machucado, porque simplesmente, segundo ela, a pessoa não ia com a cara dela e achava ela gaiata, e achava a gaiata. Olha que situação que acabou na morte, no encerramento da gravidez dela e na morte de um bebê, de um feto amaral. Exatamente, Marcia Lasmal, concordo com o que você diz, mas também trago aqui uma situação complicada. O que ela está fazendo em uma festa grávida de quatro meses? É claro que gravidez não é doença. O problema também não é ir para uma festa. Lógico que essa festa não estava acontecendo em um local bacana, em um local onde estavam pessoas ali de bem. Isso é muito claro, porque se fosse um local bacana ali, com toda a segurança, o fato não teria acontecido. O que aconteceu é que ela foi violentamente agredida por jovens adolescentes galerosos que tinham alguma rixa contra ela, em um ambiente complicadíssimo, em um ambiente que ninguém sabe nem... Aliás, o Tadeu tinha que ter apurado isso, viu, Tadeu? Tinha que ter apurado em que ambiente ela estava. Porque aqui a gente está trazendo também a irresponsabilidade de uma pessoa que está grávida e que estava, sabe Deus, onde? Fazendo o quê? Com grávida de quatro meses, de madrugada, sei lá, em uma festa, não era um ambiente bom. Se fosse, isso não teria acontecido. Essa é que é a realidade. Ela também tem responsabilidade, infelizmente, nessa interrupção de gravidez. São 11 horas e 20 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Você que está em casa assistindo a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Está na hora de ficar atento em uma dica da Marcia Lasmar. Aliás, ela está chegando aí com um recado sempre muito especial. Marcinha, é com você. Ei, preste atenção nisso que eu vou falar pra você. Quer fazer o tempo parar pra você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vamos ver como é que funciona? Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto bem mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. O PROV Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas quer comprar Imecap a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem? Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor ainda tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Amaral é pra você. Obrigado, Marcinha. 11 horas e 22 minutos em Manaus. Diretor Ivan Nascimento, sabe por onde anda o Repórter Comunidade? Já tem informação do Repórter Comunidade? É? Na Zona Sul da capital? Então vamos lá, vamos lá. Vamos falar com o Repórter Comunidade ao vivo. Fred Rocha vai trazer pra gente as primeiras informações de hoje. Coloca ele na tela do agora. Olá, Fred. Bom dia pra você. Olá, Amaral Augusto. Muito bom dia pra você. Bom dia, Marcela Esmaia. A todos que acompanham o programa agora. Olha, Amaral, hoje nós viemos conhecer um projeto muito bacana, viu? Aqui na FUCAP, na Zona Sul, aqui da capital, o projeto Design Tropical da Amazônia. Você observa aí que são artigos decorativos, também artigos de mobília, que seis artesãos e cinco designs, eles têm esse projeto aqui, que utilizam madeiras da região, madeiras que não são muito bem vistas aí pelos madeireiros de alta densidade e eles aproveitam essas madeiras, fazem vários protótipos. Isso aqui foi criado ainda durante a Copa do Mundo pra servir aí ao turista que vem aqui a capital e também vai servir aí durante as Olimpíadas. E a questão é a seguinte, isso aqui também é geração de renda, porque os protótipos que são criados aqui, tanto os artigos decorativos quanto de mobília, são repassados para artesãos no interior. Ou seja, aí os artesãos no interior podem construir também, podem esculpir, né? Ou também a utilização da machetaria, que é outra técnica, que daqui a pouco nós vamos explicar bem o que é cada uma dessas coisas e aí o que acontece. Se alguém vir aqui encomendar essas peças, o artesão no interior que já tem o protótipo, ele faz a produção dessas peças e acaba aí gerando renda. Daqui a pouco nós vamos mostrar a linha de produção, como tudo funciona aqui e aí você não saia daí, o programa agora volta já já. E aí